nós vamos falar da separação da Sabrina Sato e do Duda Nagli que olha, o pessoal aí tá também não se fala em outra coisa o pessoal tá aqui qual é o casal mais querido do Brasil? Jair e Michele ou Sabrina e Duda era essa disputa aparentemente os bons aí continuaram Jair e Michele, o amor verdadeiro continuou e Duda e Sabrina tiraram como se fosse uma remoção de uma pequena verruga e a vida continua continua a gente continua sem namoradinhos do Brasil então todas as minhas fichas desse ano estão em Michele Bolsonaro e Bolsonaro tá bom? Bolsonaro é melhor Bolsonaro olha, então vamos lá faça a leitura desse casal que quebrou o coraçãozinho de muito fã é e a Sabrina a Sabrina tem que estar revendo essa separação quem sabe a convivência é o próprio casal então quem tá de fora é muito difícil julgar só quem convive mesmo sabe o dia a dia e o que passa mas em nível espiritual não é o momento dessa separação aqui traz as atitudes precipitadas o cansaço muito grande a Sabrina ela carrega diante desse relacionamento muitas lembranças boas muitas estruturas positivas aonde ama até hoje por mais que aparentemente entra numa separação curta aí que logo logo eles vão estar voltando também foi um certo surto foi uma forma dela expurgar todo um cansaço toda uma estagnação e a partir do momento em que ela casou também em termos profissional do corre-corre daquela coisa profissional correria material financeira lado artístico dela né o lado público dela estagnou isso também mexeu muito com ela então entrou a mistura do lado materno do lado esposa e também da carreira que até então ela também já estava conformada a lidar com a situação do casamento e com a situação em ser mãe que pra ela foi uma grande idade e continua sendo então toda essa mistura veio atrapalhando muito o inconsciente causando desânimo de quatro anos pra cá e dando de um ano pra cá o surto de um ano pra cá já veio o surto né a indecisão o cansaço até chegar onde chegou porém espiritualmente vem de uma carga negativa muito grande regida por esta filha de uma sobrecarga de um cansaço de uma insatisfação é como se ela não tivesse de um ano pra cá vivendo a própria vida saboreando o próprio caminho então automaticamente ela chegou numa conclusão que isso tudo poderia ser o casamento aparentemente sim porque é uma sobrecarga também mas espiritualmente é momento de rever os valores filha e não de ter os rompimentos o laço do perdão deve ser dado agora em abril para que agora em junho vocês possam voltar a viver aproveite esses momentos de férias para com que agora em junho possa retornar e ter uma caminhada totalmente concreta ele uma pessoa sensível aonde reconhece os erros e por ser também uma pessoa de uma visão muito aberta não só reconhece os erros como também assim como vós vinha se cansando até mesmo pelas cobranças que venham sendo feitas diante dele o tempo inteiro essas cobranças não só sobrecarregou também a ele como também trouxe um desgaste muito grande em tua vida o melhor caminho diante da espiritualidade é dar esse tempo até o final de abril para com que em maio tudo se reflita e a partir de junho traga aí um momento de felicidade é uma separação na verdade temporária e ao mesmo tempo necessária porque tanto ela quanto ele são duas pessoas que se amam demais mas se sobrecarregaram demais com toda a situação ela muito insatisfeita com a carreira profissional porque após o casamento o lado artístico o lado profissional dela se isolou um pouco e ele sempre buscando ser um grande homem ser um grande marido ser pai então foi uma sobrecarga tanto para um quanto para o outro o que mais fez com que esse surto ocorresse no dia de hoje foi a sobrecarga que com o tempo agora de abril a maio se limpa para que em junho agora eles possam ter um reencontro um auxílio positivo a fãs o que mais a fãs